Em uma calçada na cidade de Souza Souza que é considerada uma cidade tranquila Cristia, Kenia, Alves Araújo Estava com vários hematomas e marcas de violência pelo corpo Ô Gabriel Barbosa, como é que foi isso meu filho? Ok Bruno, bom dia a você, bom dia a toda Paraíba Ligada na programação da TV Arapuã Mistério no sertão, como você bem destacou Em virtude desse corpo que foi encontrado Vou trazer aqui o nome da rua Era Otilde Serafim dos Santos, no bairro Sorrilândia Na cidade de Souza, sertão aqui da Paraíba Segundo informações da polícia militar, Bruno Pessoas, moradores dessa rua encontraram esse corpo Na madrugada desta segunda-feira No caso, na madrugada de ontem E o corpo estava na calçada, a vítima estava ao solo Justamente com diversos hematomas Em face aí dessa ocorrência O SAMU foi acionado e a polícia militar também No caso do SAMU, já constatando o óbito E a polícia militar, por sua vez, já dando aí prosseguimento As primeiras informações com relação à vítima E também uma informação que a gente cabe aqui destacar É que ela não estava com nenhum documento Nas proximidades do seu corpo Algo que deu um pouco mais de trabalho para a sua identificação Puxteriormente, levando o corpo para o Instituto de Polícia Científica Da cidade de Cajazeiras Também no sertão da Paraíba Foi possível identificar o nome da vítima Que você também já destacou aí Justamente a Christian Kelly Alves Ou melhor, Christian Kenia Alves Cavalcante De 31 anos de idade Que inclusive era natural aqui de Campina Grande Esse fato ainda é um mistério A polícia está investigando o caso Para saber a dinâmica do crime E se inclusive se trata de mais um feminicídio registrado Aqui na Paraíba De fato, a cidade acordou nesta segunda-feira Sem entender muita coisa Nesse mistério, o virtude de um corpo Encontrado com diversos hematomas Na calçada da rua Justamente da rua Herotil de Serafim dos Santos Na cidade de Souza Sertão do Estado da Paraíba As investigações devem avançar justamente Para identificar o que aconteceu Se trata de mais um feminicídio Ou o que se deu Como se deu a dinâmica desse crime Vou trazer aqui mais uma vez A identificação da vítima Essa mulher de 31 anos Que é justamente a Cristian Kenia Alves Cavalcante De 31 anos Que era natural aqui de Campina Grande Mas que nos últimos anos Estava residindo em Souza Mais informações, Bruno A respeito desse verdadeiro mistério Ainda um verdadeiro mistério Para a polícia E para também a sociedade Do sertão da Paraíba Da cidade de Souza A gente traz ainda hoje também No Cidade em Ação Bruno Um grande abraço para você, meu filho Obrigado pela sua audiência São 7 horas e 35 minutos agora Obrigado pela sua audiência Na Paraíba inteira, tá bom? A polícia prendeu Dois